tirar esse hábito de compulsão, de comprar coisas, de gastar para agradar os outros ou para mostrar para os outros que você é uma pessoa, é mudar a forma como você se percebe, porque a gente tem uma auto-imagem, uma forma como a gente se vê. Essa imagem foi construída ao longo dos anos, então essa auto-imagem geralmente está um pouco distante da real imagem que nós somos, de quem nós realmente somos. Por exemplo, se eu fui maltratada na infância, eu fui humilhada, eu fui xingada, as pessoas que estavam ao meu redor não me incentivaram, não me apoiaram, não me disseram coisas positivas, provavelmente eu vou começar a acreditar que eu não tenho valor, que eu não sou boa, que eu não consigo fazer as coisas, que eu preciso sempre de ajuda, que eu não tenho condições de realizar alguns sonhos, porque falta autoconfiança. E a autoconfiança ela é aprendida, ela é desenvolvida ao longo dos anos. Então essas crenças, esses pensamentos que ficam ali na sua mente, na verdade ela vai ter um impacto também na forma como você se comporta, na sua linguagem corporal. Então você vai ser uma pessoa que vai ter um comportamento mais retraído, uma pessoa que não vai conseguir se comunicar, se expressar, dizer o que quer, o que deseja, não vai conseguir realmente fazer coisas fora da média. Mas é uma pessoa medíocre, mas é uma pessoa que vai fazer o básico, que vai estar trabalhando ali para fazer o beabá, o básico do básico. Então para você sair da média, para você conseguir realmente mostrar o seu valor, você tem que entender que você tem que trabalhar a sua autoimagem, você tem que olhar para dentro de você e realmente conseguir lapidar os seus talentos, suas virtudes e aprender a observar realmente quem você é, tirando aquela lente, aquela visão distorcida da realidade. Porque na verdade aquilo que a gente acredita sobre a gente é uma... É como se a gente usasse uma lente para a gente se olhar e não é quem nós realmente somos, porque existe uma questão que é a potencialidade pura, que é você na sua essência, quem você veio para ser, que é onde você tem todo o potencial para ser, quem você deseja ser, mas provavelmente você deve estar vivendo aquém daquilo que você realmente poderia fazer e viver. Ou seja, usar os seus talentos a seu favor, é você conhecer esses talentos, você conhecer essas virtudes. Você conseguir realmente pensar sobre elas e conseguir separar o que é aquilo que os outros rotulam você de quem realmente você é. Porque muitas vezes a gente tem medo de rejeição, a gente tem medo de não atender expectativas, então a gente vive como se fosse um quadradinho. Eu não saio daquilo, eu não vou para o outro lado, eu não olho para o outro lado, eu não faço coisas diferentes, eu não penso fora da caixa, porque daí assim eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir a risca, aquilo que as pessoas esperam de mim. Então, se eu vivo dessa forma, eu não consigo realmente me desenvolver como pessoa, porque daí eu quero me encaixar e ser socialmente aceito. Então, eu gasto muita energia para me manter fazendo o básico e nós somos seres em expansão, ou pelo menos deveríamos estar em expansão. Então, a gente tem que sair desse comportamento limitado de fazer só o que as pessoas esperam da gente.